O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul inaugurou em Santa Rosa as novas instalações do Centro de Formação Profissional Senai Vergílio Lunardi. Na ocasião, o presidente da FIERGS, Gilberto Porcelo Petri, salientou a falta de profissionais qualificados no mercado de trabalho e que o SESI e o Senai estão trabalhando para suprir essa deficiência. Para Petri, a unidade inaugurada consolida uma parceria entre o Senai e a Comunidade Santa Rosa, iniciada há mais de 50 anos. É a indústria gaúcha fazendo a sua parte com investimentos que são sustentados através de contribuições compulsórias recolhidas por esse setor, que é a indústria, a cada mês. Ou seja, a indústria bota dinheiro no setor do Senai. Então nós temos que devolver para a indústria o retorno, o dinheiro que ela botou ali. O presidente do Conselho Construtivo do SESI e do Senai de Santa Rosa, Alexandre Turra, destacou que o Senai tem na sua raiz acompanhar as tendências da indústria e é importante que mantenha esse olhar. O prefeito da cidade, Anderson Matei, falou das oportunidades que virão com as novas instalações, pois o Senai é precursor da preparação de mão de obra para a região. O diretor regional do Senai do Rio Grande do Sul, Carlos Trai, lembrou que a unidade tem capacidade para 650 alunos presenciais e que este número pode ser multiplicado muitas vezes através de cursos de ensino à distância. A unidade passou por uma ampla reforma, com a modelização do prédio e a compra de novos equipamentos, aproximando ainda mais os alunos da indústria 4.0. O centro atende 62 municípios, com cursos dos setores metal mecânico, eletroeletrônico, automação, frigoríficos, construção civil e têxtil. Com a atualização, a escola poderá ofertar novos cursos, como instalação de sistemas de energia fotovoltaica e robótica avançada. Ainda em Santa Rosa, o presidente da FIER, Gilberto Porcelo Petri, se reuniu com empresários nas dependências da feira Indumóveis. Ele defendeu a aprovação urgente de uma reforma tributária ampla que substitua tributos federais, estaduais e municipais por um imposto sobre o valor adicionado, o IVA, simplificando o atual sistema tributário e alinhando o Brasil ao que tem sido praticado internacionalmente. No mesmo dia, a comitiva teve a oportunidade de conhecer as instalações do Serviço Social da Indústria de Santa Rosa.